O Carlos André diz o seguinte, comprei uma lavadora e ela quebrou depois do prazo de garantia. Eu tenho algum direito? O que eu faço? A garantia, a primeira garantia legal é de 90 dias. Dentro dessa garantia de 90 dias, tudo que acontecer com o produto está dentro da garantia. Passou os 90 dias, é a garantia do fabricante. Então, tem fabricantes que te dão garantia de um ano, vamos supor. Então, se tiver lá no certificado de garantia escrito o seguinte, garantia de um ano e não estiver escrito, incluindo a garantia legal, então você ainda tem mais 90 dias de garantia depois da garantia do fabricante. Se estiver escrito um ano de garantia, incluindo a garantia legal, você só tem um ano de garantia. Sendo que a primeira garantia, ou seja, dos 90 dias, ela é total e restrita. A segunda garantia, passando dos 90 dias, é uma garantia do fabricante. Então, ele vai dizer no manual de instrução ou no certificado de garantia, de que forma você vai exercer aquela garantia. Quais são as responsabilidades do consumidor e quais são as responsabilidades do fornecedor. Correto? Então, primeiro você olha aí, veja de que forma está no seu manual de instrução, se a garantia está incluindo a garantia legal ou não está. Então, aí você aumenta mais 90 dias de garantia na sua garantia. Agora, se você usou o seu tempo de garantia, não deu defeito e o defeito apareceu depois do prazo de garantia e for um defeito comum, você vai ter que arcar com o prejuízo. Agora, se for um defeito incomum, acontece de existirem vícios chamados pelo Código Civil de vício redivitório e pelo Código de Defesa do Consumidor de vício oculto. Então, havendo um vício oculto, um defeito escondido, que aparece na maioria de vários produtos, aí você consulta na internet, vê se outras pessoas estão reclamando do mesmo defeito. Se várias pessoas estão reclamando do mesmo defeito após o término da garantia, é porque aquele produto tem um defeito escondido, que é o defeito chamado de vício oculto. Esse defeito, ele pode fazer valer a garantia de novo, mesmo passado o prazo. Vou contar um caso para vocês, para vocês entenderem, porque essa história é meio complicada. Há alguns anos atrás, a General Motors, a Chevrolet, tinha colocado no carro o Corsa, no mercado Corsa, tinha colocado o carro no mercado e esse carro, passaram oito ou nove anos, houve um acidente numa estrada vicinal de Minas Gerais e o motorista acabou falecendo. No laudo da perícia, da polícia científica, veio lá escrito que esse carro, que o motorista estava sem o cinto de segurança. E a família disse que não, que ele sempre usava o cinto de segurança, inclusive obrigava todos os ocupantes do carro a usar o cinto de segurança, inclusive os que estão atrás, no banco de trás, que é o correto, que é o certo. Todo mundo tem que andar com o cinto de segurança. Eu faço a minha família agir dessa forma. Existe o cinto para proteger você. Bom, nós fomos fazer uma perícia no cinto de segurança e descobrimos que o cinto tinha um defeito de fabricação. De tanto usar o cinto de segurança, e o motorista é o que mais usa o cinto de segurança, desgastava a peça e o cinto soltava com uma pressão forte, que foi o que aconteceu no acidente. Então, nós identificamos um defeito de fabricação, ou seja, um vício oculto, como eu disse anteriormente, obrigamos a todos os carros que estavam no mercado a serem trocados o cinto de segurança, isso é um recall, é o chamamento dos consumidores para a troca de um produto com defeito. Vocês estão cansados de ver isso na televisão e vocês veem que eles colocam na televisão esses anúncios, dizendo que o carro tem que voltar à concessionária para resolver algum problema, isso é um recall. E muitas vezes vocês veem esses recalls fora do prazo de garantia, porque existe um defeito escondido. Então, eles trazem os carros de volta, como trouxeram o carro, o Corsa, trocaram todos os cintos de segurança, e a família foi indenizada por conta do cinto de segurança ter falhado, ou seja, ter soltado, e ter levado ao falecimento do motorista que estava com o cinto de segurança naquele momento. Se ele estivesse, talvez se o cinto não estivesse soltado, ele estaria vivo. Então, a família recebeu a indenização. Essas são situações que existem que extrapolam o prazo de garantia, que é o de 90 dias, ou então o prazo de garantia do fabricante, quando existe um defeito escondido. Fora isso, se isso não estiver acontecendo, você tem que arcar com o prejuízo, porque já está fora do prazo de garantia, ok?